Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Que alegria estarmos aqui mais uma vez. Olá, meu querido amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo. Tudo bem com você? É, a leitura bíblica de hoje, meu caro irmão, ela é bem realista. Nós estamos lendo o livro do profeta Jeremias, né? E hoje é aí o capítulo 2 do livro de Jeremias. Jeremias nasceu no povoado de Anatote, pertinho de Jerusalém, ali entre os anos 650 e 640 a.C. Ele era filho do sacerdote Euquias, da casa de Eli, ou Eucias, ou Euquias, uma pronúncia mais ou menos assim. O sacerdote da casa de Eli. Talvez Jeremias e o pai dele descendessem de Abiatar, chefe dos levitas em Jerusalém na época do rei Davi, e que foi desterrado para Anatote por Salomão. O significado do nome Jeremias, eu falei um pouquinho sobre ele aqui ontem, mas na realidade é um significado muitas vezes incerto. Por quê? Porque há mais de uma possibilidade sobre o significado. Pode ser Iavé exalta, pode ser Iavé é sublime, ou Iavé abre, faz nascer, né? Esse nome, Jeremias, era bastante comum nos tempos bíblicos. Nós temos conhecidos aí pelo menos sete personagens, mais ou menos importantes, com esse nome. A Bíblia não dá muita informação sobre a infância e sobre a formação de Jeremias. Nós sabemos pouquinho a respeito, quase nada. Parece que ele jamais assumiu qualquer função sacerdotal, apesar de que poderia ser sacerdote. Mas, pelo contrário, ele denunciou duramente o papel exercido pelos sacerdotes de seu tempo, o que, por outro lado, aponta para sua rigorosa visão levítica e possível formação de como deveria agir um sacerdote. E aqui nesse capítulo de hoje, ele mostra essa preocupação pastoral, apresentando primeiro o amor de Deus pelo seu povo, e depois mostrando as consequências desastrosas que podem acontecer caso esse amor não seja aproveitado. Então, meu querido irmão, compensa ler Jeremias 2, porque é através dessa leitura que você vai refletir sobre a importância da fidelidade que devemos ter para com Deus, sobre o quanto Deus se mantém fiel a nós, sobre o problema de sermos infiéis a Deus e sobre as consequências que isso pode acarretar a nós, entende? E compreendendo isso, você fica mais fortalecido para manter-se realmente fiel a Deus, receber com aproveitamento a fidelidade dele e ficar imune de ser infiel a ele e receber as drásticas consequências que isso poderia acarretar. Ou seja, você vai estar mais reavivado por sua palavra.